Disney High School Musical A Seleção, o programa que está à procura dos protagonistas do filme brasileiro Disney High School Musical, chegou a uma etapa decisiva. Os 40 candidatos aprovados no último teste de interpretação vão ter que criar, em grupo, uma nova coreografia para a música What Time Is It, um dos grandes sucessos de High School Musical 2. Esse é, sem dúvida, o maior desafio até agora, mas para chegar até aqui, eles passaram por outros importantes e difíceis testes. O primeiro foi a grande audição realizada no Sambódromo de São Paulo. 18 mil se inscreveram, mas apenas 4 mil foram convocados. No segundo teste, eles ficaram frente a frente com os jurados e soltaram a voz, dessa vez em duetos. 500 foram selecionados. Como não basta só cantar, eles foram surpreendidos em testes de dança, interpretação e canto. Para fazer parte do elenco de Disney High School Musical, é preciso muito talento. E somente 370 provaram que mereciam seguir em frente. Esse prata está com a minha labirintite agora. No último teste, descobrimos muitos Troys, Gabrielas, Sheds e Chatees. Mas os jurados tiveram a difícil tarefa de eleger os 40 melhores. Nossa, essa sim é uma grande responsabilidade, galera. E hoje, a missão dos jurados é ainda mais complicada. Depois de uma semana de intensos ensaios e de apresentações de tirar o fôlego, eles terão que escolher só nove meninos e nove meninas que vão entrar para a incrível Academia de Artes de Disney High School Musical, a seleção. O sonho já começou! E aí, meus queridos, como é que tá essa força? Eu tenho a cara de sono! Jura? Eu nem percebi! Sem noção do que tem por vir aí, né? Hoje a tensão começa! Relaxa, meu camarada! Nada de tensão! Vamos ficar tranquilos! Eu não imaginava estar entre os 40 finalistas. Eu me inscrevi achando que eu fosse longe, assim, mas não tão longe. Eu torcia muito para ficar aqui nos conectos, trabalhei muito para ficar aqui e graças a Deus deu certo. Deu muito certo! Todos vocês são talentosos e tenho certeza que vão impressionar os jurados. Olha, eu vou batalhar bastante para ter um desempenho bom, mas espero que esse resultado seja bom. Vai ser! Tô ansiosa, surpresa total, né? Não veio o que vai acontecer. Olha só que sorriso! Me lembra uma certa Gabriela, não? Eu tenho a menor ideia do que vai acontecer nessa etapa. Eu tentei imaginar tudo. Bom, nessa etapa, eles estão divididos em grupos de quatro pessoas, dois meninos e duas meninas. E a gente deu para eles um tema do High School Musical, que é o A Times It. Eles têm que desenvolver uma cena e eles vão criar tudo. A responsabilidade do resultado é total deles, né, meninos? Completamente. A gente só dá o suporte. Agora que eles estão mostrando que artistas que eles são, né? Pois é, não vejo a hora. Também não. Nem eu. E eis que chegou o momento de descobrir o que vai acontecer, meninos. Vocês vão adorar! Vocês serão divididos em grupos de quatro pessoas. Esse quarteto, dois casais, terão total responsabilidade sobre o trabalho de vocês. Vocês irão criar o que vocês irão nos apresentar na sexta-feira. Por essa vocês não esperavam, hein? Por isso que a gente vai só ajudar. A gente não vai preparar nada para vocês. E o silêncio continua. Essa é a penúltima fase. Daqui sairão alguns que adentrarão a uma academia onde nós ministraremos nossas devidas áreas para torná-los impecáveis. Eu posso chamar, então, os grupos? Um a um, meninos e meninas foram chamados pela jurada Tati. No total, são dez grupos de quatro pessoas. Em cada grupo, temos dois casais. Os jurados se reuniram e combinaram os talentos. Calma que eu explico. O negócio é o seguinte. Por exemplo, eles escolheram um menino que dança muito bem, outro que pode ser a voz principal, uma menina que manja muito de interpretação e assim por diante. Resumindo, meus amigos, todos os grupos estão muito fortes. Depois do anúncio dos grupos, a galera recebeu material de trabalho. Todas as informações necessárias para criar aquele show que com certeza mudará suas vidas. Eles terão uma semana de preparo para a grande apresentação. Os jurados vão ajudar os meninos com aulas de dança, canto e atuação. Vai ser uma semana intensa de ensaios e, claro, criatividade. Todos nós sabemos que ia ter desafios, que nós íamos ter que ultrapassar esses obstáculos. E a gente veio aqui para isso. Se a gente está aqui, a gente vai ultrapassar. E olha só o que aconteceu já no primeiro dia de ensaio. Opa, será que está tudo bem com a Carol? A gente dá um sangue mesmo pela coreografia. Vocês querem me mostrar o que vocês fizeram já? A imagem ficou. Cantar, dançar, atuar não é para qualquer um não, meus amigos. Tem que ter talento. E essa galera já mostrou que tem de sobra no primeiro dia de ensaio. Já imaginou como serão as apresentações? Com o pique desse pessoal, eu tenho certeza que vai ser show. Nós estamos no segundo dia. Nós praticamente terminamos a coreografia e agora é só estar limpando. Acho que é o suficiente. Por favor, eu preciso explicar o que o Moroni falou. Limpar a coreografia é tirar aqueles movimentos que estão sobrando. Sabe como é que é, né? Um pé lá em cima, um passinho que não acompanha a música. Aprendi isso com a minha amiga Tati Sanches. De ontem para hoje, a gente fez um milagre praticamente. A facilidade foi na dança. Vocês vão montar agora, eu não quero nem saber. A dança é uma diferença nova. Para mim, acho que para todo mundo. Então a gente vai ter que trabalhar muito. A dificuldade está sendo cantar junto com a dança. É afinado, né? Ou, 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 bebe bastante água, não força a voz. Isso. E chegamos ao terceiro dia de trabalho. O tempo vai passando, as cobranças vão aumentando e aí surge o estresse. Calma galera, tranquilos. Não vamos deixar o nervosismo estragar a apresentação. O desafio é difícil para todo mundo. A gente está com problema para ensaiar cantando e dançando. Eu estou nervoso demais. Tem que correr, porque as coisas que já estavam prontas de vocês ainda não estão muito decoradas. Tem gente esquecendo. Da primeira hora do dia até hoje, a gente teve uma evolução atrás da outra. Que maravilha, meu amigo. Mas como será que estão os outros grupos? Vai. Está meia boca, assim, vai. Então, de 100% a gente está uns 85, mais. 75, claro. São os quatro minutos da vida de vocês agora. Enquanto isso, na sala de canto... Meninas. Isso. Meninos. Um, dois, três, quatro. Vocês pensam que é fácil, é? É muita pressão, muitos ensaios, muito trabalho. Hoje a evolução foi nítida. Coreografia está pronta. Só temos que fazer algumas limpezas. Foi isso mesmo que eu ouvi. A coreografia já está pronta. Quanto mais vocês conseguirem entender essa história, que vocês são um grupo, nesse momento, melhor para vocês. Como o nosso grupo está muito unido, passar os quatro para casa, o trabalho só tem de melhorar. É, mas tem um grupo que a coisa está muito complicada. Por mês, você canta comigo e depois com ela. Então, você já não sabe para onde você vai. Perguntaram para a gente se vocês estão desunidos no grupo. Não, como que não? Não tem nenhum grupo, sabe? Entendeu? É tapar no caco. Não sei, sabe? Ele foi cantar agora. Mas eu entendo a angústia que rolou desse pedaço. As ideias são boas, todas. Escolha o melhor e usa a Tati para ajudar. Mais do que no sambódromo, é um dia que não vai sair da minha cabeça aí tão cedo. Depois de muito trabalho, agora os grupos vão fazer um ensaio geral para os jurados. Só para dar um gostinho para a gente. Uhul! Vamos lá. Vamos lá. Isso não é um enfeite, é o limite do palco. Você já ia tirar, né? Vocês podem olhar mais para frente, sabe? Aquela coisa do olhar. Valeu, valeu. Feliz, 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 feliz. Alegria de viver, hein? Eu acho que pela primeira vez que a gente viu o espaço real, a gente saiu muito bem. A coreografia, sem querer, se adaptou sozinha. Eu achei que a energia ia acabar em algum momento, mas a gente passou duas vezes com muita energia e foi muito bacana. Vocês conseguem fazer sem o físico, mas tenham energia. O grupo saiu muito bem. No começo do workshop, a gente estava muito preocupado com como é que a gente ia fazer a coreografia, como é que ia ser a separação das vozes. Você se preocupa antes e você se preocupa durante. Por infinito e além, sabe? Melhor, viu, com What Time Is It. A missão deles amanhã, de repente, é mais difícil que a nossa. Com certeza. Chegou o grande dia, galera. O dia que vocês vão se apresentar para os jurados. Mas antes, eles querem falar umas coisinhas para vocês. Prepara o coração. Muito obrigado. Obrigado a vocês. A gente fica muito feliz quando vê o resultado. E a gente ficou muito feliz de ter vocês 40 aqui. Para a gente é extremamente importante. É o que a gente faz da vida. A gente pega carvõezinhos e deixa diamante. Concentrem-se. E arrebenta. Todos vocês passaram uma semana incrível. Uma experiência para o resto da vida de vocês. E para o resto da minha vida também eu vou levar o rosto de vocês. De coração, eu queria desejar a todos boa sorte. Vocês consigam dar o melhor de vocês. Vamos aproveitar independente do que vai acontecer depois. E seja o que for que acontecer depois, a gente está maior. Porque a gente passou por isso. Vocês e a gente. Tá bom? É, meus amigos. Eu sei. Nesse momento é impossível conter a emoção. O melhor a fazer é deixar rolar. Está mais difícil para a gente que para eles hoje. Eu fiquei muito emocionado e feliz com as palavras dos jurados hoje. Porque eu acho que realmente todo mundo que está aqui, está aqui porque é muito bom. Está aqui porque tem muito talento. E o ato deles, os três, embaixo do palco, batendo palma para a gente, em cima do palco, demonstrou muita humildade, muito carinho. Eles são muito humanos. Eles fizeram uma quebrada nos juros. Ah, vocês também são seres humanos. Vocês também têm sentimento. Vocês estão tão nervosos quanto a gente. Para mim, isso foi... Eu fiquei arrepiada na hora. Ok, galera. Agora está chegando a hora de subir no palco e arrasar. Mas antes, vamos dar um tapinha no visual, né? Maquiagem, cabelo, figurino. Eu estou me sentindo mais chatinha agora. Mas espera aí. O que está acontecendo no banheiro? Explica para a gente, Samuel. Momento banho em Disney High School Mills. Posso acessar? Que passa, Júnior? Peguei uma cena do meu amigo que prestava e não quer sair a cena do meu cabelo, mano. E agora ela está lavando, lavando. Já gastou cinco vidros de shampoo. E não faz espuma, homem. E não faz espuma o negócio. Xiii, meu camarada. Eu já passei por isso, viu? Acontece. Já fiz cabelo, maquiagem. E agora vou botar o vestidinho da Gabriela. Vamos aí, pessoal, que ainda tem muita gente para se arrumar. Tendo uma truquadinha de roupa. Até o ânion está bonito. Olha o nosso amigo Júnior. Parece que deram um jeito no menino, gente. Estamos de volta mais uma vez com o penteado do Troy Bolton. Troy Bolton? De onde? Tudo pronto, galera? Tcharam! Todos os grupos já estão preparados para subir ao palco. E os jurados estão à espera do começo das apresentações. Eles sabem que vai ser muito difícil escolher os 18 melhores. Vamos lá? Essa é a hora. É o momento de mostrar o que a gente aprendeu essa semana. E não só por nós, mas pelos 18 inscritos. Galera, deixa eu olhar para vocês. Por nós. Nunca desistam de sonhar. Vamos lá. Vai para o meu. Que até arrepiado. Que energia desse grupo, hein? Tenho certeza que eles vão arrasar. Concentre-se. Que bom o trabalho. Obrigado. Isso, galera. Vamos lá. Tá bonito, hein? Do jeito que vocês ensaiaram. Vamos lá. Que maravilha. Agora prepara, hein? Atenção. Isso aí, show! Nós conseguimos cantar e dançar até o final, que era a nossa maior preocupação. A gente já conseguiu até manter a afinação e tudo. A gente conseguiu. Era o mais importante, eu acho. É isso aí, galera. Valeu, galera. Valeu, galera. E o segundo grupo já está pronto. Muita força para vocês, pessoal. Para a verdade, essa coreografia é demais, não é não? Olha como eles estão se divertindo. Uhul! Eu adoro esse final, ó. Presta atenção. Vem, High School. Amor, né? Muito bem, muito bem. A gente conversa mais tarde. Valeu, obrigado. Desgraça, foi demais. Desgraça. Muito bom. Beijo, galera. Beijo. Valeu. Até mais. Beijão para vocês também. Mandaram muito bem, hein? O dia realmente está sendo muito marcante. Vai ser marcante, mais marcante ainda, principalmente na hora que a gente pisar no palco. O ar que vê os jurados lá em cima, vai estremecer, vai dar nervosismo. Acredito nisso, que não tem um dia específico que tenha sido marcante. Acho que o programa todo tem sido muito marcante, pelo menos para mim. Adorei esse lance de interagir com os objetos, galera. Bem diferente, bem legal. Olha essa cena. Olhos nos olhos. Esse grupo está mandando muito bem, cheio de energia. Estou gostando de ver, hein? Vamos ver, vamos lá. Vamos lá. Ela caiu da cadeira bem no final da apresentação. Será que isso vai influenciar na decisão dos jurados? É o que nós vamos descobrir no próximo bloco. E mais, quem serão os 18 finalistas de Disney High School Musical A Seleção? O sonho já começou! O sonho já começou! Ok, galera, vamos esquecer tudo isso e se concentrar na apresentação. Boa sorte, pessoal! Vamos lá, hein? É agora. Muita calma nessa hora. Está tudo ensaiado. A coreografia está bacana. Vocês têm talento. É só ter tranquilidade. Vai dar tudo certo. Não falei? É só ter tranquilidade. Tranquilidade é a palavra. Vocês estão muito bem, galera. Olha só que imagem maravilhosa. Demais, pessoal. Parabéns. É isso aí. Agora esperar o resultado. E pronto. Estamos satisfeitos com o trabalho. Era o que dava para fazer. Está legal. Maravilhosa! Vixe! O Grupo 5 está que não se aguenta de tanta ansiedade. Está mais calmo, né? Hoje. Mais descansado. Descansado. Porque ontem, no primeiro dia, estava aquela trilha, aquele nervosismo, né? Mais, 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 hein? Mais, mais, hein? Só naqueles momentos que eu já falei. Acho que essa semana inteira foi muito marcante. Cada vez mais a responsabilidade vai aumentando, vai aumentando. Foi. Eu consigo chegar até aqui. Eu posso chegar mais longe, sabe? Eu vou fazer uma melhor. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estou ansiosa. Não é nem nervosa, nem tranquila. É tudo ao mesmo tempo, mas principalmente ansiosa. Vamos embora. Vamos lá e vamos fazer o que a gente saiu a semana inteira. Vamos lá, galera. Vamos botar pra quebrar. Bom trabalho, obrigado. Eu quero que vocês prestem atenção na química dessa galera. Olha como ficou bonita a coreografia. E aí? Música Gente, o que eu posso dizer? Sensacional! Que show, hein? Música Tudo ótimo, gente. Muito bom. Foi diversão total. A boca fica cega, a perna treme, tudo treme. Música Vocês lembram do grupo 6, aquele que teve um pequeno estresse? Como será que eles estão? Apesar da gente estar muito cansado, porque a gente está ensaiando muito, ontem foi difícil pegar no sono. Porque a gente fica imaginando como vai ser a apresentação, a ansiedade toma conta. Vamos de novo. Vamos juntar mesmo. É hora de fazer o que a gente planejou, ensaiou. Música Mas eu queria muito assim, que as crianças que eu dou aula, estivessem aqui, sabe? Minha mãe, minha avó, minha família toda. O meu irmão já é, meu Vitor. Eu queria que minha mãe estivesse lá. Música Só que ela vai estar em outro lugar. Ela vai estar no palco comigo. Fique à vontade, meu trabalho. Música Eu tinha certeza que aquele estresse da semana não ia atrapalhar essa galera. Claro que não. Parabéns, pessoal. Tá lindo demais. Música O final dessa coreografia eu já sei, hein? Vamos pra lá, dois pra cá, tchã, tchã, tchã. Muito bom. Música Aê, muito legal. Atenção que o Grupo 7 quer mandar uns recadinhos. Mãe, eu peço pra senhora confiar em mim. Com certeza eu vou conseguir realizar o nosso sonho. Eu vou dar um geral que todo mundo que tá torcendo por mim aí. Vocês sabem que eu vou dar o meu melhor. Eu queria agradecer, na verdade, todo mundo que tá torcendo por mim e confiando. Mãe, eu sei que você já sentiu orgulho de mim, de estar aqui, de tantas coisas que eu já fiz. Mas você vai sentir mais orgulho ainda depois que eu passar nessa fase. É isso aí, garoto. Confiança. Boa sorte, galera. É isso aí, galera. Quero ver muita energia e muita emoção nessa apresentação, hein? É só fazer igual aos ensaios. Vamos que vamos. Boa sorte, galera. Boa sorte, galera. Nossa, que beleza, hein? Ficou muito melhor que nos ensaios. Vocês estão fantásticos. Prepara pro final. Atenção. Olha lá. Foi show. Eu consegui sentir energia, consegui sentir sintonia. Amei. Ai, não sei. Parece que eu saio de mim. Não sei. Parece que eu não enxergo o jornal, eu não enxergo nada. Boa, a gente tá muito preparado. Agora é a hora de a gente dar o nosso show. Mostrar o que a gente estudou durante toda essa semana. Mostrar o nosso talento no canto, na dança, na interpretação. E fazer bem feito. Eu lembro muito bem de vocês, hein? Lembro mesmo. Acompanhei todos os ensaios e sei que essa coreografia é show. Aliás, esse grupo tá muito bem trozado, viu? Muito bem. Olha só como eles entendem do assunto. É, essa parte eu ensaiei em casa. Esse giro aí, ó, também sei fazer. Quer ver, ó? Olha só, pessoal. Os jurados gostaram, hein? Muito bem, muito bem. Estamos contentes agora nesse sócio pra receber o resultado, né? É, agora é esperar. Mas de estar com consciência tranquila que a gente fez um bom trabalho e é isso que importa. Vocês fizeram um excelente trabalho, Renata. Para aqueles que podem, mas não são. Para aqueles que são, mas não podem. Confiança a gente treinou desde o começo dos primeiros dias de ensaio. E para nós que somos e podemos. Tô com vocês nessa aí, hein? Vamos lá, muita energia. What's up, man? What's up, man? What's up, man? What's up, man? Sente a sintonia dessa galera. Parece que eles fazem isso juntos há anos. Que felicidade. Eles estão sempre sorrindo. Quanto carisma, hein, pessoal? É assim que tem que ser. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Hey! Tudo bem? Tranquilos? Pra gente também. Obrigadíssimo. A gente começa depois. Tá bom? Sabe, eu acho que tá todo mundo mostrando o seu trabalho e eu fico feliz em ver que cada um tá dando o seu melhor. Últimos preparativos, aquela alongadinha básica antes de entrar realmente no palco. Então, vamos lá! Mostrar o que você aprendeu, o que você fez, o que você montou. É o meu máximo e eu vou botar pra quebrar. Estou rouca, mas eu vou copar, porque eu tenho fé que a minha voz vai voltar na hora que eu pisar naquele palco. A diversão vai começar agora. Olha, é sério, galera. Eu fiquei emocionado com as palavras da Carol. Solta a voz, minha querida. Espera, 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 espera! Opa, olha só o que aconteceu com a sandália da Yasmin. E agora? Nossa! Ela fez pose e o Felipe foi lá resolver o problema. Que sensacional! Sem palavras, meus amigos. Sem palavras. Fiquem quietos. Opa, olha só o que aconteceu com a sandália da Yasmin. Opa, olha só o que aconteceu com a sandália da Yasmin. Opa, olha só o que aconteceu com a sandália da Yasmin. Opa, olha só o que aconteceu com a sandália da Yasmin. Opa, olha só o que aconteceu com a sandália da Yasmin. Perfeito, galera! Vocês são demais! Que apresentação! Que show! Que coreografia! Que sintonia! Estou emocionado! Pessoal, emocionado demais! Parabéns! No geral, foi uma apresentação muito legal. Muito legal, uma experiência única, nunca tinha feito nada igual. Estou me sentindo uma estrela. Minha nossa, e que estrela! E agora, o que vai acontecer? O que será que está passando pela cabeça dos jurados? Será que eles gostaram de todas as apresentações? E o que tanto eles anotaram? Eu e vocês aí de casa? Bom, a gente viu que eles deixaram escapar, que se surpreenderam com alguns grupos. Mas a questão é, de 40 pessoas, apenas 18 passarão para a próxima fase. A tão sonhada Academia de Artes. Quem serão os 18? Ai, eu adorei a apresentação. Passou muito rápido. Acabou em dois segundos, assim, sabe? Deu vontade de fazer mais. Eu lembro das três primeiras fases da música. Só, depois, branco. Eu tenho flashes, assim. Não vi a apresentação passar. Eu acho que eu lembro de quase tudo que eu fiz no salvo, assim. É metade. Eu lembro tudo. Não, eu também, eu lembro tudo. Eu também. E como sempre, é chegada a hora de esperar a decisão final dos jurados. Nervosismo? Tensão? Imagina! Olha os jurados aí. Eles já foram para a sala de reunião. É daqui, meus amigos. Que sairão os nomes dos 18 finalistas de Disney High School Musical A Seleção. A gente conseguiu alcançar o topo do topo do topo que a gente queria. Hoje, apesar de tudo, ele estava mais seguro do que ontem. Até ontem a gente estava meio, ai, será que a gente vai conseguir? Vocês estavam seguros, né? Sim. A coreografia foi boa, a gente não esqueceu, assim, de quase nada. Nossa, foi surpreendente. Foi bem legal. Eu gostei muito do resultado. Confesso que eu fiquei surpreso com alguns grupos. Pô, eu estou muito satisfeito com a apresentação do nosso grupo. É, todo mundo estava com muita energia. O teste dela de interpretação foi espetacular. Fez tudo perfeito. Foi além da minha expectativa. Não, a gente cantou, fez o show direitinho. Eu estava super tranquila. Correu tudo certo, apesar dos imprevistos, meus sapatos saíam. O que aconteceu ali foi isso que eu vi mesmo, né? Caiu o sapato dela, ele em cena colocou. No próximo bloco, prepare o seu coração. A gente vai chamar as pessoas que vão ficar com a gente. Você não vai acreditar no que está prestes a acontecer com essa galera. Vai rolar muita emoção na escolha dos 18 finalistas de Disney High School Musical A Seleção. O sonho já começou. Ok, vamos decidir? Já vimos o que precisava, né? Ai, 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 que nervoso, meus amigos. Eu não tenho mais unhas. Já foram todas. Difícil, né? Muito, viu? Muito complicado. E como é complicado? Todo mundo foi muito bem. Eu não queria estar na pele de vocês. Ninguém aí pra você? Que caras são essas, jurados? Que medo. O menino... Tem uma menina. Opa, eu acho que eu sei quem é, hein? Será? Acho que não. Isso aqui você não gosta. Como assim não gosta? Como eles são exigentes? Eu não aguento essa espera. A decisão foi tomada, certo? Oi. Todos aqui em acordo? Eu sempre fico nervoso nesse momento. Não saber quem passa, quem não passa, me deixa muito tenso. E esses três adoram fazer isso. É, galera, chegou o momento que todos estavam esperando. Foram dias e dias de ensaio, de trabalho intenso, pra chegar aqui nesse teatro e ouvir a decisão final dos jurados. Não deve ser nada fácil pra vocês. A partir de agora, vocês não são mais números. Dessa vez, os jurados vão chamar o nome de cada um de vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Mesmo, trabalho difícil pra gente, trabalho importante. Mais difícil pra gente do que pra vocês, talvez. A gente sabe o quanto isso interfere na vida de cada um. E mais do que nunca, cada um de vocês que aqui está pode ficar absolutamente tranquilo. Estão no caminho certo. Bom, a gente vai chamar as pessoas que vão ficar com a gente. Eduardo Gil Nascimento Jr. Amanda Damasio de Oliveira. Moroni, rolê no cruz. Pamela Andrade, furiru-feira. João Vitor Campos, amado. Carolina Borges Cândido. Bernardo Nascimento Jr. Renata Pinto Gomes Ferreira. Felipe Ferreira Guadagnos. Paula Pereira Barbosa. Olavo Setembro Cavaleiro. Olavo Setembro Cavaleiro. Beatriz Ramos Machado. Samuel Carvalho. Samuel Carvalho. Samuel Carvalho. Samuel Carvalho. Samuel Carvalho. Carolina Faraco Calheiros. Luiz Daniel Pinto. Luiz Daniel Pian. Luiz Daniel Pian. Luiz Daniel Pian. Júnior, Yasmin Manaya Gomes. E esses, meus amigos, são os 18 finalistas de Disney High School Musical A Seleção. Os 18 que estão na próxima fase, a Academia de Artes. Vamos rever a galera. Felipe, Paula, Olavo, Beatriz, Samuel, Carolina, Daniel, Lenora, Júnior. Yasmin. Parabéns, bem-vindos a bordo. A jornada continua e é dura. Quero saber de vocês. Não merece também uma salva de palmas. Você pode subir aqui e dar um abraço neles. Bem-vindos a compartilhar com eles. Emocionante. Muito emocionante. É isso que eu tenho pra falar, gente. Nunca vi uma turma tão unida como essa. Parabéns. Vocês fizeram por merecer. E o mais importante, não esqueceram dos amigos que também ajudaram vocês a superar esse grande desafio. Eu estou muito orgulhoso de tudo o que vi. E tenho certeza que os jurados também. Como eles disseram, vocês estão no caminho certo. Não desistam dos seus sonhos. Nunca. Ahá, uhu, o raisco é nosso. Ahá, uhu, o raisco é nosso. Ahá, uhu, o raisco é nosso. Foi demais. Meu nome foi o primeiro, cara. Eu torci o segurado. É muito, muito, muito bom. Eu vi há muitos anos que eu corro atrás desse sonho. Eu achei que eu não fosse chorar desse jeito. Nossa, ela foi a última essa chamada. Eu estava assim. A galera que estava no São Bobro, a galera que não foi aprovada. Meu, é o seguinte. Não vem pra cá sem dinheiro pra nada, não preocupe. Durmo na fila, entendeu? Durmo no tempo. Se você quer isso mesmo, meu, vai atrás. Você lembra que eu tinha falado você fazer uma promessa? Mas a gente está muito feliz. Eu estava numa seleção pro filme do raisco. Porque não é ninguém pra fazer a sua nó, é você mesmo. Eu vou ficar três meses numa casa. Amanhã aprender a dançar mais, a cantar, a interpretar. E quem sabe gravar o filme, mãe? Papai do chão. Ajudou muito. Patrofia. Passei. Passei. Passei, eu passei. Passei, passei. Eu não tenho a coisa que eu acreditei. Vai ter que pagar a promessa. É isso aí, galera. Vamos gritar, vamos pular. Vocês venceram. Agora é só curtir. Uhul. No próximo programa, os 18 candidatos mais talentosos de Disney High School Musical, a seleção, conhecerão a Academia de Artes. Eu só não sonhei com isso porque eu não consegui dormir. O sonho ganha forma, cor e muita trilha sonora. Quem são eles? De onde vieram? O que fizeram? Fiz sete anos do espetáculo Peter Pan. Eu acho que aqui é uma oportunidade, talvez a maior, na minha carreira. O primeiro teste será em duplas e a rotina de aulas começa com força total. Prepare-se para muitas emoções e muitas surpresas. Prepare-se, hein? Não vou cair para trás. Disney High School Musical, a seleção. O sonho já começou. Vocês vão colocar o clipe de vez, né, meu? Pá, 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 pá. Deixa eles verem, deixa eles verem. Os comentários e entrevistas desses... O que eu vou deixar o clipe de vez, né?